3º Flight Time na ponta Cá por fora a Rocha passou para a 2ª Romano Fundinho 3º Quarteto de cordas com arrem 4º A Rocha avança por fora Flight Time tem a ponta a Rocha Corre em 2ª e avança por fora Flight Time a Rocha Flight Time tá brilhando a Rocha avança Quarteto de corda e vem por baixo cruz Uma baixa final Vitória para o Flight Time mesmo parando bastante Boava o partido de corda depois da Rocha Isso para mim é emocionante por causa É a 4ª partida e a 4ª vitória Então a equipe está de parabéns Vai dedicar essa vitória para quem? Para a família E os amigos Solanich, olha essa vitória aí Tem que agradecer a toda a equipe minha Esse rapaz ali Apaixonado daquele cavalo Tem que só agradecer Ceará Perfeito mais uma vez Mais um grupo pra casa Parabéns Obrigado Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora